Olá, aqui é o Louco por Smartphones e hoje eu venho trazer para vocês a CM13 já estável para o Redmi Note 3 Pro. Antes de iniciar a parte da CM13 vamos aqui rapidinho esclarecer a respeito do botão desse float, desse assistente de toque que eu não falei no vídeo do que se tratava direito que eu não sabia ainda do Auto-Ride Touch Assistant, isso daqui se você selecionar um aplicativo aqui quando você inicializar o aplicativo o botão virtual não vai aparecer, ele some, então é só isso, é para restringir por exemplo, se você quiser um jogo que às vezes o botão pode atrapalhar, você coloca que quando ele entrar no jogo ele o botão desativa, então só para ficar claro aí, a gente vai descobrindo isso aos poucos uma função nova que é exclusiva por enquanto, deve estar na 1008, é exclusiva dessa developer e também é exclusiva de algum aparelho que tem a versão 7.4, mas enfim, está aqui a explicação do botão virtual do floating tá, vamos lá, esse daqui é o XDA, vamos até na, vamos aqui para a primeira página dele que eu parei nessa daqui e enfim, vamos traduzir ela, eu utilizo sempre esse recurso de tradução para, enfim, já até traduziu automaticamente ele não, ele não, ele acusa que não tem, não tem bug, tá, está funcionando tudo tudo, 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 inclusive a impressão digital os botões, os atalhos nos botões capacitivos, enfim, está funcionando exatamente tudo para você piscar essa ROM, você precisa ter o TWRP instalado, ou seja, o menu de recuperação instalado para você fazer essa instalação, você precisa ter o acesso ao bootloader e instalar a recuperação no aparelho, enfim, fazer o root, enfim, desbloquear totalmente o aparelho eu só não estou utilizando ela agora para testar por causa disso já mandei, já implorei lá para a Xiaomi me liberar o bootloader do aparelho aí eu vou ter que baixar um programa no meu PC de liberação dele de bootloader eu acho isso um absurdo, já falei no outro vídeo porque eu comprei o aparelho eu não tenho permissão para desbloquear meu aparelho ah, eu garantei, problema, garantia, acaba, problema meu eu faço o que eu quiser, se eu quiser agora, nesse momento, tacar o meu aparelho na parede é um problema que cabe só a mim resolver então não tem que a Xiaomi me liberar nada mas enfim, eu vi um vídeo dela, ela está funcionando até o multijanela essa nojenta completinha aqui, com desbloqueio por impressão digital já pelo que eu li, você vai ver aqui que ela tem, vamos lá embaixo aqui 200, são mais de 220 páginas porque na realidade não dá para você é não, está até 220 páginas eu li várias dessas páginas, tá? várias, 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 várias está perfeita tá? eu acredito que dentro, em breve ela vai virar a, a, uma run oficial tá? ela está muito boa eu vi um vídeo dela no YouTube dela rodando lisa, lisa, lisa com muitas opções bacanas todos aqueles atalhos de botão capacitivo tudo aquilo está funcionando perfeito todas as opções de tratamento de arquivo da Cianogen tá? Demais a usabilidade da Cianogen é, é, é muito tanto é que a Google está em tudo que está saindo no Android N é o que já tem na CM13 então e uma outra questão que você pode levantar a, a Xiaomi ela tem tradição de atualizar muito a MIUI porém, o Android mesmo ela não atualiza nós estamos, temos aqui o Redmi 2 e o Redmi 2 Pro que estão lá no KitKat são aparelhos de dois anos lá fora eles tem dois pra três anos e eles estão até hoje no KitKat tá? então pra quem é dono do aparelho e pretende ficar um bom tempo com esse aparelho é uma grande opção de você ter um Android atualizado com certeza ele virando oficial ele vai sair o Android N enfim você vai ter toda a sua novidade do Android N quer dizer então é não que isso vá mudar alguma coisa porque tudo que tem está saindo no Android N quase que tudo já tem na CM13 então pra quem tem um Xiaomi que é uma empresa que tem a tradição de não atualizar o Android tá? atualiza a MIUI e atualiza direto agora o Android se ela não atualiza ter uma à disposição uma CM13 é realmente uma vantagem eu vou deixar o link aí abaixo na descrição desse vídeo tá? e se alguém tiver aí com um bootloader já desbloqueado já conseguiu desbloquear eu não consegui tentei desbloquear por fora da Xiaomi fugir dela mas não consegui fiz de um tudo olha pintei os canetos e chegou por três vezes chegou a dar no Mi Flash chegou a dar falha catastrófica eu falei agora consegui se eu não tinha conseguido agora eu consegui detonar o aparelho mas não o aparelho é muito bom a máquina é muito boa não é com isso que ele vai 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 se perder não tá? então mas é enjoado hoje aqui mesmo teve um usuário que não está conseguindo atualizar já demos várias dicas pra ele e enfim há um outro detalhezinho que o Petro um inscrito aqui do canal que está sempre ajudando é que ele coisou porque na na versão que veio pra mim do aparelho da loja a aquele menuzinho que você aquela opção de você botar o telefone pra desligar uma determinada hora e religar uma outra hora ele ficava aqui data e hora era era nesse menu aqui então eu falei pô reclamei porque é uma coisa que eu gosto de fazer não há necessidade de ficar com o aparelho ligado a noite toda então ele me avisou que está no menu de segurança tá? é na parte de bateria programar início e desligamento aqui tá aqui então agradecer aí o Petro tá? pela dica uma dica importante tem muita gente que gosta disso aqui e eu gosto é que eu estou usando no momento eu estou usando o meu telefone fixo no aparelho então eu não estou eu não estou utilizando essa situação aqui mas realmente eu gosto assim que eu vou botar meu fixo em outro aparelho de novo até mesmo porque eu vou ter que botar o cartão de memória outra dica pra você instalar a CM13 qual é o processo? você tem que ter a recuperação não no aparelho então você na recuperação e outra coisa bota um cartão de memória no aparelho tira o segundo sim e bota o cartão de memória você vai baixar a ROM da CM13 pro aparelho vai baixar os aplicativos do Google eu recomendo no OpenGaps que é onde a gente baixa o link onde a gente baixa os aplicativos do Google eu recomendo o Micro né? você vai botar lá referente ao aparelho né? Qualcomm 64-bit pereré aqui também se eu não me engano tem a aqui no primeiro eu acho que tem até o link eu vou deixar o link da primeira página onde tem os links pra baixar e ele deve tá aqui vamos ver aqui vamos ver a última constrói eu não sei se ele já tá incluído tá incluído aqui mas aqui tá um link eu não sei se nesse link já tá incluído os aplicativos do Google mas vai lá no OpenGaps OpenGaps OpenGaps.org é só digitar no Google OpenGaps e baixa lá eu recomendo o Micro porque é ela não tem aquela parafernalha toda da Google né? que a gente muitas vezes não usa se você vier um aplicativo outro do Google que você usa mas que não vê você baixa ele é é é enfim um a um né? naquilo que você quiser e não você incorporar o sistema porque se você incorporar o sistema você não vai conseguir desinstalar entendeu? porque ele vai ser piscado na recuperação como se fosse uma ROM então você pegou bota no cartão de memória esses dois a ROM e o e os aplicativos do Google aí você formata lembrando que para formatar o aparelho desmarca a opção do cartão Micro SD formata o aparelho para fazer uma instalação limpa instala o a ROM depois você faz um wipe tá? faz um wipe instala os aplicativos do Google faz outro wipe e reinicia o aparelho tá? enfim fica aí a dica se alguém já tiver com bootloader e for instalar ou já tiver instalado vem aqui comenta aqui com a gente o que que tá achando o que que tá bom o que que não tá enfim é 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 vem aqui ensina que vai ser é vamos dizer assim é a gente vai agradecer bastante tá não esquece de positivar o vídeo se inscrever no canal tá fiquem com Deus e até a próxima e no e no e no e no e no